E fala galera, suave aqui quem fala é o Thiago E galera, estou trazendo um jogo diferente pra vocês aqui chamado Angry Dragon É galera, por que eu estou trazendo esse jogo? Cara, porque eu estou viciado, mano, é isso mesmo Baixei esse game aqui que é lançamento, tá ok? Não está disponível no Brasil, porém eu estou jogando um APK aqui em primeira mão E eu vou deixar pra vocês o download aí na descrição, tá ok galera? Então se você curte esse estilo de vídeo aí, vídeo novo, lançamento Mano, e vocês querem mais vídeo de Angry Dragon, cara Eu vou trazer pra vocês, então deixa o like aí e comente aí, ok? Bom galera, vamos lá então Vamos, mano, eu estou viciado, cara Eu estou jogando esse game aqui que eu estou com o intuito de pegar esse dragão foda aqui, cara Esse dragãozão aqui, ó Tá ligado? Mano, e ó, a gente tem que passar por todos esses, mano Então a gente vai jogando, galera Se eu não me engano é do mesmo desenvolvedor que o Angry Shark, né? O famoso Angry Shark aí pra celular Eu já joguei o Angry Shark, né? Mas nunca gravei e tal E o Dragon, mano, está muito show, cara Então vamos jogar, galera E mano, vamos ver o que a gente consegue fazer aí, tá ok? Lembrando, galera, se você apoia esse tipo de vídeo, deixa o like Quer mais? Também comente aí embaixo Que por mim eu vou trazer tranquilamente, cara Porque eu estou viciado sempre à noite, galera Antes de dormir, eu estou jogando um pouco ele Né, comecei a jogar Na verdade agora eu voltei um pouco mais pra começar com vocês, tá? Então, vamos junto nessa jornada aí Pra conseguir esse dragão máximo, cara Vamos lá, galera Beleza? Partiu, ó Bem legal o cenário Eu vou levantar um pouco o volume aqui Tranquilo Então, galera, o controle é bem simples, né? Que a gente tem que comer tudo que vem pela frente Literalmente, comer geral, tá ligado? Tem a opção de Buster aqui que você aperta, né, galera? Tem aí o Buster Pra você conseguir mais vítimas, né? O mais rápido do dragão fica Vou comer geral aqui Começa a menininha aqui Opa Já era Beleza Tem uns inimigos também, fantasmas Essas paradas a gente não pode estar Opa, pegar essa fadinha aqui Vem aqui, safadinha Safadinha Era uma fadinha, né? Mas aí Opa, um pote de ouro, galera Um pote de ouro Beleza Vamos comer geral, cara Ó Tem que tomar cuidado com esses fantasmas Aí que a gente consegue Tomar bastante dano Quando a gente bate nele, cara Bastante pássaros aqui voando Vamos comer geral O jogo se passa nisso, galera Tem diversos mapas Onde a gente tem que conseguir aí O máximo de ponto possível, né? Pra gente tá upando o dragão, cara Opa Comi esse gordão aqui, mané Já era, maluco Então, galera A gente tem que comer o máximo de coisa possível Pra aumentar o nível do nosso dragão E assim também Tá conseguindo mais pontos E liberando outros dragões também Bem interessante o game Tem uma temática legal, cara E eu gosto de jogo assim, mano É Sub-surf, temple run Tipo, esse estilo, tá ligado? De ponto também Me lembra bastante Vamos lá Vamos comer geral aqui, mano Tem um buster aqui Comer as mulheres primeiro Depois as crianças Como se diz Mulheres e crianças primeiro Ó Tem uma Tem uma águia aqui, mano Vamos ver se a gente consegue comer ela, velho Sobrou só pena Tenho pena de você, mano Beleza Opa, tem um bicho aqui Que isso aqui é um É o Zé Curubu Já foi pro Beleléu também Opa, uma águia de ouro, mano Uma águia de ouro, cara Águia de ouro, né Dá as imagens Dá as imagens Aí Opa Esse aqui a gente toma cuidado Tem bastante Armadilha pra gente aqui Opa Cara Esse bichinho é rápido, mano Vamos subir lá Vamos lá pra cima O arqueiro aqui, mano O arqueiro verde Já era Tá mais pra Zelda, né Olha Opa, que isso aqui, mano Inimigo Subiu um cara aqui Alguma coisa aqui Comendo até aranha O dragão não perdoa nada Uma moeda aqui Tô com um Fire Rush, cara Como que solta esse Fire Rush aqui? Acho que quando a gente enxerga algum inimigo A gente solta o Fire Rush, é isso? Uma fadinha de ouro aqui, mano Vem aqui, fia Ai, galera Acabei morrendo, mano Vamos ressuscitar aqui Não tem um diamante, é isso? A gente tem que começar de novo Bom, como eu falei Tô começando a pegar o jeito agora, cara Se alguém tem alguma dica pra passar Né, que tá jogando mais tempo Comente aí também Que é bem-vindo Qualquer tipo de dica, mano Beleza, gente Vamos ver a outra de pontuação Que a gente ganhou aqui É, ganhamos um pouco Um pouco de pontos aqui, né, mano O esquema é juntar bastante diamante E dinheiro também Beleza Vamos tentar deixar esse dragão aqui forte Bom Pelo que eu percebi aqui O que que essa paratinha aqui é? Um ovo, é? Tá Não, beleza Pra gente coletar isso, é? Não, pô Pra comprar Não quero comprar, não Bom, galera Então é o seguinte O dragão tá no XS Aqui seria as classes dele, né Tem É A classe desse aqui é XS Esse é S Aí esse é S também Esse é M Aí esse é M também Esse aqui já é L E a classe XL Que é o mais forte Então vai demorar Pra gente conseguir chegar Nessas classes mais potentes, né, cara Lembrando que o jogo acabou de lançar, galera Então tem pouco Poucos É Como se diz Dragões disponíveis pra gente, mano Ao level 5 A gente vai liberar ele com Com os adereços a mais Partiu de novo, galera Vamos pegar mais um pouco de ponto aqui Né, vamos montar ele bastante Pra deixar ele monstrengo, cara Deixar ele monstrengo aí Beleza, galera Vamos comer geral aqui Buster Opa, fantasma não Ovelhinhas pra gente é muito bom Vem aqui, mocinha Corre na Opa, um dragão Um ovo, cara Um ovo de fogo, mano Será que é bom? Uma fadinha de ouro, cara Eu quero pegar essa fadinha faz tempo Acho que ela deve dar bastante ponto pra gente, mano É difícil pegar ela, hein, cara Ela deve dar Oh, peguei Não dá pra pegar, não, mano Beleza Vamos lá Vamos continuar aqui Vamos lá pra baixo Nas profundeiras Opa, um porco voador Para aqui, rapaz Vem aqui Diamante lindo pra gente, hein, galera Um diamante aí Tem um porco voador Da diamante pra gente Aparece esse dragon, galera Significa o que isso aqui, mano M dragon Não sei o que significa isso, cara Sinceramente não sei o que significa isso, velho Acabei morrendo de novo, mano Um arqueiro aqui Vamos lá, galera Vamos continuar aqui É, não consegui muita coisa, não Alguns baús aí e tal Incubar esse ovo, galera A gente tem um ovo pra incubar Então, coloquei pra incubar aqui Daqui 5 horas e 59 minutos Ele vai estar incubado E, enquanto isso A gente vai dar mais um Fada no dragão aí O que significa isso aqui Então, a gente tem que conseguir Ganhar esse daqui primeiro, então Né Tô morrendo muito fácil, cara Eu tenho que aprender direito aí O que realmente é bom pegar, né E o que não é bom pegar Tipo, essas paradinhas de ouro aí Eu acho que é bom pegar, né Tipo, essa fada Essas paradinhas aí Né Vamos pegar, então, tudo que a gente conseguir aí De diferente Pra ver se a gente consegue Mais pontos rapidamente, né, mano Beleza, galera O booster tá pouco Eu não vou gastar muito booster, não Que eu quero Deixar o booster para... Opa, uma fadinha aqui, cara Já era As ovelhinhas Essa menininha para aí, fia É um homem, né Não, menina Confundi aqui Ó o porco vador, mano Porco vador, porco vador Outro diamante Para a gente Beleza Moedas Muitas moedas A gente vai pegando esquema, né, galera Conforme a gente vai jogando aí De realmente o que pegar E o que não pegar, né Descer para cá Tem alguma coisa aqui Ah, tem bastante Ser humano aqui Opa, vem aqui, rapaz Cara, o jogo é bacana, mano O jogo é bem legal mesmo É divertido também De jogar, cara Picotei Picotei geral Você também, né Fugir não, fia Fugir não Foge não Fugiu Toda hora spawn Na personagem ali, mano Cadê o rei O gordão Que estava aqui Aqui, ó Já era, mano Level up, hein, galera Opa, um porco voador, mano Vem aqui, vem Opa, mais um diamante Para a gente Agora tá que tá, galera Por que isso aqui, mano Não, não é bom pegar aquilo ali, não Pensei que era bom Mas não é, não Opa, vem um dragão aqui, mano Sai daqui, rapaz Briga de dragões, hein, galera Já era Picotei aqui Eu que mando, mano Né Passar aqui Vou pôr umas moedas aqui Para a gente, mano Need S-Dragon O que isso aqui Não dá pra ir pra lá, não Mas é isso aí, galera Ó, missão completa A gente tá conseguindo Bastante ponto agora Cara, eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Aí, mano A gente vai evoluir Esse dragão aqui Para partir para os próximos Até chegar no mais top Tranquilo, galera Um forte abraço Ficando por aqui E até o próximo vídeo Fui